Você tá sem bandoleira, amigo? Talvez, talvez não. Vai, Fiano! I hurt myself. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da Sétima Arte. Este é o Ratos Clash, podcast oficial dos ratos de cinema. Essa é a nossa sexta temporada ainda. Eu sou o Marcelo Cipresti e aqui comigo... As ratoeiras de 2019 foram tão sérias que ele terá cicatrizes e pesadelos para o resto da vida. Filipe Fernandes. Fala, galera do Ratos. Prazer estar aqui estreando nesse Clash das Ratoeiras. Eu que fui introduzido nesse mundo tenebroso das ratoeiras esse ano. E tamo aqui pra escolher o que de pior a gente viu no cinema esse ano. Aqui com a gente também, as ratoeiras de 2019 foram tão sérias que ele termina o ano proibido de entrar em 29 países. Renato Marcelo. Salve, salve, Rataria! Beleza! Eu tava pensando hoje como é engraçado, né? Dezembro chega a galera a ficar sentindo o cheiro de comida natalina. A gente sente cheiro de merda. Como é engraçado, né? Oh, verdade. Cada um que sou cada um, né, Renato? E aqui com a gente também, as ratoeiras de 2019 foram tão sérias que ele pediu asilo político ao Trump. Marcelo Pereira. Fala, caros amigos ouvintes do mundo. Estamos aqui para os casts de final de ano e nada melhor como começar com os piores. O churume de 2019. Fiquem com a gente. Muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratos Cast, você pode encontrar todos os nossos episódios, inclusive do Ratos Clash também, no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Nós estamos no arroba ratos__cast. Além disso, você pode nos enviar mensagens pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast.com. E contato arroba ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes, CastBox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Enfim, estamos em várias plataformas. Procure a gente, o Ratos Cast, na sua plataforma de preferência. E você vai ver lá também o Ratos Clash, o Ratos Casting. Nós temos vários segmentos diferentes dentro do Ratos de Cinema. Então, você pode procurar a gente lá e você vai encontrar todos eles. Nosso tema de hoje são, como todo mundo já falou aí, são as ratoeiras de 2019. O pior dos piores, o lixo mais fétido, a podridão mais pegajosa, o abismo mais profundo de cocô pisado e moído. Então, como nós sempre comentamos, a função da ratoeira, para você que não conhece a ratoeira, você está no Clash Errado, obviamente, você tem que conhecer a ratoeira para estar aqui. Durante o ano inteiro, nós vimos diversas ratoeiras, todos nós vimos em momentos diferentes. E a ratoeira, ela não é somente aquela bela bucha, né, que a gente vê todos os meses. A ratoeira, ela é mais um serviço público, tipo um aviso para você poupar o seu rico dinheirinho, né? Você sabe que é difícil ir para o cinema, é caro ir no cinema. Então, a gente está aqui, as ratoeiras estão aqui para prestar esse serviço. Tem gente que questiona até se ratoeira é realmente filme, se realmente é cinema, se pode ser considerado arte, né? Então, eu vou começar com o nosso querido Felipe Fernandes, que perdeu a virgindade, né, esse ano, nas ratoeiras. E está perdendo a virgindade no Clash, e num Clash de ratoeira, que é para a gente escolher qual foi a pior ratoeira que a gente viu esse ano. Para você, Filipão, o que é uma ratoeira? O que significa a ratoeira para você? Rapaz, a ratoeira é aquele filme que esse, de longe, você já, às vezes pelo título, pelo trailer, você já dá aquela torcida de nariz, assim. Ao mesmo tempo que ele é muito ruim, você vê, pensa que pode haver um potencial. Hum, tá. Você olha para aquele filme e fala... É o que a gente chama de relevância, né? Pois é. Então, às vezes você olha e fala, cara, vai ser uma merda. Mas quem sabe? A ideia é da ratoeira, né? Tem aquele queijinho ali que você fica, porra, o rato, né, pensando. Vou lá ou não vou? Vai dar merda isso aí. Mas eu vou. E a gente com a ratoeira é isso aí. A gente olha, sente o cheirinho de merda, tem um brilhozinho diferente, você fala, hum, vai dar merda isso aí. Mas a gente encara assim mesmo, né? Que a gente, como você falou, é praticamente uma prestação de serviço público, né? A gente bota a nossa sanidade na reta para poder ajudar os nossos assinantes, os nossos ouvintes. Muito bem. Maguinho e Renato já têm experiência desde 2016. Renato, inclusive, é bicampeão, 2016, 2017. Ganhou com Efada e 50 tons mais escuros. Renato é um especialista nesse tipo de cast, de clash, aliás. Eu me considero um sommelier de merda. É, muito bem. Perfeito. Perfeito. Aliás, você devia fazer um cartão disso. Renato Maciel, do outro lado, sommelier de merda. Deveria. Mas enfim, Renato, para você, é fácil esse tipo de clash? Quer dizer, você já definiu qual filme seu que pode ganhar isso aí? Ou é boss of the wall, tudo pode acontecer, cada um por si, enfim, acabou a amizade, o que você acha? Então, é curioso isso, né? Eu acho que com o tempo que a gente foi fazendo esses clashes e pegando mais experiência com as ratoeiras que a gente vai assistindo, a gente, às vezes, chega muito garantido em certos filmes. Ah, pô, tô garantido em um filme tão merda que eu tenho certeza que esse ano vai. O mago até pode completar isso, porque acho que foi no passado, retrasado, ele viu a terceira parte dos 50 tons, e ele chegou assim, não, tranquilo, esse ano é meu. Esse ano é meu, é. O filme, se não me engano, rodou na primeira rodada. E é aquela coisa, clash de ratoeira, tudo pode mudar, cara, porque é tudo muito ruim, cara. Então, algum detalhe, algum detalhezinho naquela merda, tipo, algum milhozinho naquele cocô, pode mudar o jogo todo. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Esse ano, eu acho que é o ano que eu vim menos preparado pro clash de ratoeira. Eu tô mais, assim, lógico que a gente pensa em alguns filmes que a gente viu, né? E quer tentar defender eles, e pensa assim, ah, cara, eu tenho alguma cartada pra falar pra cada um desses. Pode ser que eu tente usar ela em algum momento. Certo. Mas, acho que num geral, tipo, eu acho que a gente teve um ano muito cheio de ratoeira. Eu não consigo nem somar, acho que eu não consigo nem lembrar e somar a quantidade de filmes que a gente viu esse ano. Porque teve as coletivas, foram dois, três filmes, foi uma maluquice do caralho. Tem todo tipo de merda pra gente falar. Olha só, o Maguinho, ele já foi vice-campeão duas vezes. E eu acho que é o cara que mais aprendeu com a derrota aqui dentro desses clashes, né? Esses embates. Foi o Maguinho. E é o cara que mais sofre também, assim, a semana. Ele vai sofrendo a semana, porque ele sabe que ele só vai ter um minuto pra falar de cada filme e tal. E ele também sabe que as regras mudam de clash pra clash. Todo clash tem uma regra nova. Esse, inclusive. Esse ano de 2019, todo ano, como todo mundo sabe, né? Isso não é novidade nenhuma. Isso não mudou. Todo ano tem 12 meses. Só que nós assistimos 14 ratoeiras em 2019. 14 ratoeiras. É pra quem reclamar que não tem ratoeira em dezembro, toma essa. É, pra quem reclama que a gente não sofre o suficiente, tá aí, ó. Aí, é o seguinte. Dessas 14, 10 filmes são continuações, spin-offs, remakes ou tentativas de criar uma franquia. Então, é uma pergunta que eu sempre faço pro Maguinho e eu quero saber desse ano. Tem algum critério, Maguinho? Tem algum... Você tem algum favorito? Como é que você se preparou pra esse clash de 2019? Belíssima pergunta. É... Como o Renato falou, assim, esse ano teve muita coisa. Tá sendo um ano muito bom, mas também tem muita coisa ruim de vídeo que a gente viu, né? Vimos 14 filmes e fóruns que a gente deixou pra trás, que a gente não pôde colocar no cast e tal, que também é muito ruim. Então, assim, cara, eu também acompanho o Renato. Pra esse cast, eu não tenho favorito. Não tem um, assim, que eu falo, cara, como teve no ano passado, que eu achava que eu ia ganhar de lavada com uma certa facilidade. Mas foi eliminado, assim, meu filme foi eliminado logo na primeira rodada. Mas, cara, eu acho que promete. Promete muito, porque foi um ano muito cheio, muito cheio. E como a gente fala, né, cara? A gente preserva, a nossa função aqui é preservar vocês, cara, dos amigos ouvintes, desse list que a gente vai expor pra vocês. E eu acho que o embate vai ser muito grande. E, cara, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Sério. Não se preparou, então, de novo. Não me preparei. Ainda mais sem roteiro, cara. É pior ainda. Tira o porrada de bomba. E sai correndo pelado pela casa. Porra! Isso aí. É literalmente assim. Quero anunciar pra vocês uma surpresa. Ninguém tá sabendo disso, tá? Nem nossos ouvintes, nem nossos participantes. Esse ano, o vencedor desse clash de hoje, da ratoeira, da pior ratoeira de 2019, vai ganhar dois prêmios. Primeiro prêmio, o vencedor desse ano não vai... Isso é um prêmio... Pode não parecer importante pra quem tá ouvindo, mas pra internamente é lindo. O vencedor esse ano não pagará por cinema pra ver ratoeira ano que vem. O ano inteiro. The whole year não pagará pra ver ratoeira. Ratoeira 0800. Sensacional. Seja nos Estados Unidos em dólar, se for pra França... Tem gente que não pode, mas se for pra França... É verdade. Esse é o primeiro prêmio. Segundo prêmio. E eu acho mais interessante. O vencedor desse ano terá um brinde especial. Um direito a veto. Ou seja, vamos ter ratoeiras coletivas em 2020. Ele pode vetar uma dessas ratoeiras coletivas e não ir ver esse filme. Então, é o segundo prêmio. É interessante. É interessante. É interessante. Só tenho algo a dizer, hein? Acho que haverá sangue, hein? Acabou a amizade. É, pois é. Dito isso, acho que podemos começar nossos embates. O que vocês acham? Vamos começá-los? Bora, tô ansioso. Sejam todos vocês bem-vindos ao Hot's Clash Anual, Anelar e Anal das Ratoeiras 2019. Como sempre, eu falei, já anunciei novas regras. As regras desse ano eu vou explicar ao longo do episódio. Primeira fase, nós teremos três ratoeiras para cada um. E vocês vão escolher um dessas três ratoeiras. A gente já elimina dois de cara. Na segunda fase, nós teremos duas ratoeiras para cada um. E vocês vão escolher um dessas duas ratoeiras. Todas elas vão ter que ser escolhidas em um minuto apenas. Só um minuto para pensar. E na terceira fase, grande finalíssima, nós teremos três ratoeiras na final. Nós vamos eliminar um filme. E aí ficaremos com dois. E aí sim nós vamos escolher o grande campeão de 2019. Para quem não entendeu, é só dividir o coeficiente de 630 pela raiz quadrada de 29. Aí tudo fica mais claro. Então não tem problema nenhum, certo? Ah, a próxima vez começa assim, porra. Aí ficou mais fácil. Renato, Maguinho e eu assistimos três ratoeiras individuais e duas ratoeiras coletivas. O Felipe entrou no meio do ano para fazer ratoeira somente. Então ele só viu uma e uma coletiva. É. O que vai acontecer é o seguinte. As ratoeiras coletivas, elas não vão participar dessa primeira fase, que é essa fase que a gente está agora. Elas já vão direto para a segunda fase, que é a fase semifinal. O Felipe, eu falei para ele que ele vai ter uma missão mais ingrata, porque a missão dele vai ser escolher o pior entre os piores do filme que ele viu, que foi um só, do Rafaela e da Patrícia. Então, além de três filmes, ele vai ter quatro. Na verdade, para escolher um. Somente um vai poder passar para a próxima fase. Mas a gente vai chegar lá. Eu não vou começar pelo Felipe. Eu vou começar pelo Maguinho, porque é isso que o público quer e aqui a gente vai dar o que o público quer. Meu Deus. Medo. Então, eu vou falar o seguinte. Muito medo. Maguinho, como vai funcionar essa primeira fase? Você, como eu falei, assistiu três filmes individuais. Esses três filmes individuais são os filmes que você vai ter que escolher agora. Apenas um. Ou seja, você vai escolher o filme que você quer que ganhe no final. O seu filme que ganhe lá na final. Então, desses três filmes que você viu esse ano. Eu vou fazer só rapidamente um resumão para te lembrar do que foi dito e de que mês é o filme. Tá bom? Ok. O primeiro filme é o filme A Ratoeira de Janeiro. Chama-se Máquinas Mortais. É um filme de 150 milhões. Caraca. 150 milhões de prejuízo. Foi o que ele deu à Universal Studios, porque foi um dos maiores fracassos de 2019. Só que foi lá no início do ano, poucas pessoas lembram. Segundo você falou, é um festival de clichês, cidades sobre rodas, não sei se você lembra disso. Antitracionistas, androides zumbificados. Primeira vez que alguém dormiu numa ratoeira foi essa. E a nota de cocô que o Maguinho deu foi um cocô simbiótico de várias cores e com tração. Foi eleito o seu pior do mês de janeiro. E quando você fez esse clash, você já cantou vitória e falou assim, já pintou o campeão logo em janeiro. Porque pior do que esse filme não fica. Mas não foi o único filme que você viu. O outro filme que vai disputar, vai brigar com esse, eu falei que são três. É X-Men Fênix Negra, que você viu em junho. E você disse que o filme era menos pior do que você achava. Você falou que nada acontece, é arrastado, chato. Diversos plots diferentes acontecem no filme. A história é repetida e rasa. A Fox fez pouca divulgação do filme na época. E alguns produtores chegaram a reclamar sobre isso. Alguns produtores do filme nem viram, nem se deram ao trabalho de assistir o filme. E o filme teve um custo de 200 milhões e gerou prejuízo de 100 milhões também para a Fox. Ah não, o primeiro filme foi o Máquinas Mortais e a da Universal. Esse é da Fox. Teve as piores críticas e a pior bilheteria da franquia X-Men. Sua nota de cocô foi um cocô que não tinha que sair. E não foi o seu pior filme do mês, hein? O seu pior filme desse mês de junho foi a terceira opção, que foi Mibi Internacional. Seu terceira e última opção desse Clash. Segundo você, mesma história do primeiro filme. Efeito sem capricho, história fraca. Atores têm química, mas os diálogos são ruins. Reviravolta é óbvia. Alguns fatos interessantes é que o diretor e o produtor queriam filmes diferentes. Cenas extras foram filmadas, mas as pessoas não sabiam onde encaixar essas cenas no filme. O roteiro foi escrito durante as gravações. O diretor pediu da emissão diversas vezes, mas foi obrigado para cumprir o contrato. Prejuízo também de cerca de 100 milhões. Sua nota de cocô foi cocô desnecessário. E foi o seu pior filme do mês de junho. Então, repetindo para você, Máquinas Mortais de Janeiro, X-Men Fênix Negra de junho e Mibi Internacional, que você também viu em junho. Você vai ter um minuto, Maguinho, para falar desses filmes. Entendeu? Sim! Um minuto para o Maguinho, valendo. Um filme ruim. A partir de agora, Maguinho. Bom, vamos lá, caros amigos. Vamos começar rapidinho. Nossa, três filmes muito, muito ruins, cara. Muito ruins, que não merecem serviço por ninguém. Sério mesmo. Porém, eu já vou tentar descartar tanto o X-Men quanto o Mibi, porque eu consegui ler, principalmente do Mibi, eu consegui ler algumas resenhas, né, ou também de amigos, pessoas que eu li e tal, que assim, dá para ver, né. É muito ruim, os dois são muito ruins, floparam vertiginosamente, mas você consegue ver, você consegue ver. É muito ruim. Agora, o Máquinas Mortais, cara, eu falei, foi grave, porque foi um dos pouquíssimos filmes, desde que, cara, desde que eu saí da puberdade para a idade adulta, que eu não durmo no cinema. Eu não lembro de ter, não lembro. Eu não lembro de ter dormido, e nesse filme eu dormi por alguns minutos, quase, sei lá, vinte, meia hora. Eu acho que, assim, por tudo que eu falei, é um filme que eu dormi no cinema, a história é bizarra, o roteiro é ridículo. É uma salada que não tem sentido algum, então passa Máquinas Mortais. Máquinas Mortais, então, de filme de janeiro, passou para a próxima fase. Eu te confesso que eu achava que você ia falar o Mibi, hein. Sério? Achei que você tinha odiado mais o Mibi. Cara, esse Máquinas Mortais, ele rendeu um dos melhores videozinhos para os assinantes que a gente fez esse ano. Que foi o Maguinho falando desse filme e tal, e aí tem um apanhado dos clichês que tem nesse filme. E é bem legal esse videozinho, eu recomendo para os nossos assinantes, obviamente, tem que ser assinante. Tem que assinar o Patreon Catarse para ter acesso a isso. Mas esse videozinho, eu lembro que é bem legal. Obviamente, eu concordo, Maguinho, porque assim, ele criou-se termos como androide zumbificado, movimento antistracionista. É verdade. Cidade sobre rodas, enfim. E o Maguinho, eu lembro que o filme é tão grande, tão grande, que ele dormiu, acordou e contou a história toda do filme. Ele conseguia entender mesmo depois de dormir o filme, uma parte do filme. Então, passa para a próxima fase, Máquinas Mortais. Vou passar para Renatão agora. Renatão, você está pronto? Opa, vamos embora. Me lembra aí o que eu vi, porque nem eu lembro. Renatão começou em fevereiro com Calmaria. O Renato sempre é o favorito impressionante. Eu vou te falar que esse filme eu vi na época. Vai ganhar esse ano, agora você me lembrou que eu tenho algo para ganhar. Pois é, esse filme eu vi na época, eu vou falar sobre ele agora. É um filme sobre a obsessão de um homem para pegar um atum chamado Justiça. O filme tem uma das reviravoltas mais absurdas e sem noção, que eu provavelmente já tive o desprazer de ver no cinema. Foi eleito pelo Renatão o pior filme de videogame já feito, para entender essa só vendo o filme. O nosso assinante Lilian Barbieri e o Maguinho, no dia da gravação do cast, falaram. Forte candidato, a melhor ratoeira, disparado. Isso foi em fevereiro. Nota de cocô do Renato foi cocô surpresa. Aquele cocô inesperado, vem quando você não está esperando. Foi eleito o seu pior do mês, vale dizer isso também. Esse foi o seu primeiro filme, Renatão. O segundo filme que você vai brigar nessa, vai disputar aí, você viu em agosto, Brinquedo Assassino. Foi um filme que a gente teve que dividir, foi escolhido por todos eles. E o filme também dividiu opiniões entre Maguinho, eu e você. Nós achamos a ideia interessante, não foi tão bem explorada. Filme bastante violento, bastante gráfico. As atuações oscilaram. Você gostou menos, eu gostei mais, enfim. E a outra opção é Ana, o Perigo tem nome. É um filme, segundo você, esquecível, repetitivo e sem nenhuma lógica. Você disse que ninguém viu, ninguém liga. As reviravoltas eram óbvias. E você também disse que o Luc Besson estava morto, parou no tempo e não sabe lidar com seres humanos, só com personagens digitais. Por isso, eventualmente, você acabou sendo persona não grata na Europa inteira. Então, esses três filmes vão disputar uma vaga apenas, Renatão, para a próxima fase. Brinquedo Assassino, Ana, o Perigo tem nome e Calmaria. Você está pronto, Renatão, para o seu minuto? Estou pronto, estou pronto. Um minuto valendo a partir de agora, Renatão. Então, de cara, eu já descarto o Chucky. Não é tudo isso para estar aqui, como o pior do ano, enfim. Fica entre Ana e Calmaria. Eu vou ser bem honesto que é difícil pensar nos dois, porque os dois são bem ruins. E Ana, eu acho que o grande trunfo de Ana é que ele é tão merda que tudo que a gente conseguiu falar acabou gerando uma polêmica de embarreirar o episódio e gerou na exclusão do meu passaporte europeu para visitar a França. Agora eu não consigo mais para lá. Eu sou persona não grata. O Luc Besson rompeu ligações com ratos. E muitos encaram isso como um problema. Eu encaro isso como uma grande vitória e vantagem. Entre os dois, a relevância do Ana é ridícula. A relevância do Ana é que fez o Luc Besson odiar a gente. Como eu falei, vantagem. O problema do Calmaria é que Calmaria tem atores indicados ao Oscar e vencedores do Oscar. E o filme consegue ser um dos piores do ano? Muita gente está falando que é, e eu concordo. Por isso que o Calmaria vai seguir. Fala mais dele mais para frente. Sensacional. Muito bem. Então, Calmaria, filme que ele viu em fevereiro, segue para a próxima fase. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Eu, ó, sério, disparado. Não falaria de mais nada, Calmaria, cara. Eu não vi Ana, mas, cara, Calmaria é só para quem viu. Cara, vocês estão falando em que viram, que não gostaram. Pior fui eu que vi e escrevi sobre esse filme. É verdade. Ainda me deu trabalho de parar para escrever uma crítica sobre o Calmaria. Nessa primeira fase, também são três filmes para mim, para a gente manter essa lógica. Meu primeiro filme foi em março. O primeiro filme que eu vi foi em março. Foi Dumbo, de Tim Burton. Eu comentei na época que é o filme favorito do Tim Burton, segundo ele. Só que ele mudou tudo o que a gente conhece do original de 41 nesse filme novo. É reciclagem de figurinos, cenários e atores de peixe grande. Parecem dois filmes distintos. A primeira hora de um filme é uma coisa, depois a outra hora o filme é outra coisa completamente diferente. A história não faz sentido. O foco acaba virando levar o Dumbo para a África. E isso é o final do filme. Filme que precisava cativar e não causa nenhuma emoção. Minha nota de cocô foi cocô orelhudo. Cocô dentro do cocô. Mas não foi o meu pior filme do mês, de março. Em agosto, que eu dividi com o Renatão, a gente também vi Brinquedo Assassino. Como eu falei, foi um filme que dividiu opiniões. Mas eu gostei do Brinquedo Assassino, eu não achei um filme ruim. De longe, não foi o meu pior filme do mês. Inclusive, se eu não me lembro, foi a surpresa do mês para a Revolta do Maguinho. Mas enfim, eu até gostei do filme. E o outro filme que vai disputar para completar o trio. Veloz e Furiosa, Robs and Shaw. Que foi escolhido especificamente para mim. E o que eu falei na época foi personagens idiotas que não condizem com os filmes anteriores. Virou filme de super-heróis. E o vilão é absolutamente fora da lógica. Também, basicamente, a mesma coisa que a gente assistiu em qualquer outro filme de ação do Dwayne Johnson e do Jason Statham. Então, um minuto para mim entre Brinquedo Assassino, Robs and Shaw e Dumbo. Valendo! De cara, eu tiro Brinquedo Assassino também. Como eu falei, eu gostei do filme. Eu fico entre Dumbo e Robs and Shaw. O Robs and Shaw foi o meu pior filme do mês de agosto. Cada vez que eu penso nesse filme, eu gosto menos desse filme. Porque eu não suporto o fato de que eles mudaram toda a lógica do filme. Quer dizer, criaram toda a estrutura do filme. Para ser uma diversão entre eles. Parece uma piada interna deles falando da carreira deles e tal. Só que eu entendo que o filme agradou as pessoas. E como o Maguinho falou, é um filme vível. Na verdade, o que eu acho é o seguinte. Eu não vou ganhar esse ano. Pelos concorrentes que eu tenho. Não tenho a menor chance de ganhar esse ano. Então, eu vou votar com o coração. Eu não gosto do Dumbo nem um pouco. Eu acho um filme extremamente desagradável e chato. Mas, entre os dois, eu, sob tortura, até veria o Robs and Shaw. Mas eu juro que eu não veria o Dumbo novamente. Então, passa Dumbo para o Renato poder respirar melhor. Vai passar o Dumbo para a próxima fase. Mas eu sei que eu não vou muito longe com ele. Que momento. Vim para ver isso. Caralho. Sob tortura, eu veria. Sob tortura. Fiquem com o prêmio. Esse é o meu prêmio hoje. Sensacional. Filipão, agora a tarefa é sua. Você vai ficar com os filmes que restaram. Que foram os filmes da Patrícia, do Rafaello e o seu filme. O seu filme, você sabe muito bem qual foi. Foi O Exterminador do Futuro e Destino Sombrio. O filme que você viu em outubro. Que você não achou um filme ruim. A gente detonou o filme, a trama, os elementos. Você falou assim que a história podia ser melhor. Os efeitos especiais podiam ter sido melhor. O filme decepcionou nas bilheterias e tudo mais. Mas você achou um filme decente, a não ser pelos efeitos especiais. E ele não foi o seu pior filme do mês de outubro. Você vai somar esse, em vez de ter três filmes, você vai ter quatro. Você vai ter esse, você vai ter. A Ratoeira de Abril foi de pernas para o ar. Três. Foi a Patrícia que assistiu. Ela disse na época que a Ingrid Guimarães não tem graça nenhuma. Mas que o filme não era tão ruim quanto ela pensava. Que o roteiro não é ruim. Que a história é interessante até certo ponto. A personagem da Ingrid Guimarães é arrogante. É péssima pessoa. Mas no final tem sempre uma redenção. E isso é interessante. Ela disse que só riu uma única vez no filme inteiro. Então a nota de cocô dela foi um punzinho de leve. E não foi o pior filme do mês dela. E os dois filmes do Rafaello foram vistos no mesmo mês. Você participou desse cast que a gente fez. Que foi o de setembro. O Rafaello viu Abby. Que ele disse que não é o pior filme do mundo. O filme tem uma história que poderia ter um potencial melhor. De explorar melhor os fatos da vida da Abby. Mas o filme prefere um momento da vida dela. Ele falou que tem cara de série de televisão. Que é chato, que é cafona. Mas ele elogiou o Marco Rica. E ele disse que é um cocô classudo. Mas ainda assim fétido. Não foi o pior do mês. O pior do mês dele foi o Vai Que Cola 2. Que é o quarto filme e a última opção. Vai Que Cola 2. Que é um filme que ele dormiu. Ele falou que não é engraçado. E ele só não dormiu mais. Porque os personagens só gritam. E a trama é exatamente o que você pensa. Ele encerrou dizendo que ele se sentiu sujo. Depois de dias de ter visto esse filme. E ele disse que é um cocô cheio de feijão e torresmo. Então, Filipão. Suas opções são Exterminador do Futuro, Destino Sombrio de Outubro. Hebe e Vai Que Cola 2 de Setembro. E de Abril, De Pernas pro Ar 3. Três filmes nacionais e um Exterminador. Você vai ter um minuto. Você está pronto? Estou pronto. Vamos lá. Prontíssimo. Valendo a partir de agora, Filipão. Bom, vamos lá. Para começar, Minha Ratoeira, Exterminador do Futuro. Para quem viu o cast, eu gostei do filme. Tem um filme muito problemático. Tem coisas ali que me agradaram. E a nostalgia também. Vamos tirar o Arnaldão da reta. Então, vamos descartar o Exterminador. Eu assisti De Pernas pro Ar 3. Na época, eu comentei com a Patrícia e com vocês também. Eu acho que no grupo. Que o filme, eu concordava com a Patrícia. Que o filme não era tão terrível assim. O roteiro tem alguma coisa ou outra ali boa. O filme não é engraçado, definitivamente. A Ingrid Guimarães também não é boa. Mas a Júlia Rezende, que dirige o filme, é uma diretora que é aparentemente bem mais competente que o diretor de cinema nacional de comédia. Então, é um filme também que, assim, não é bom. Mas vai passar. Não poderia ficar em sã consciência aqui se eu não escolhesse Vai Que Cola 2, o início. Filme que deixou nosso querido Rafaello sujo por dias aí. É a minha escolha pra seguir esse nosso clash. Muito bem. Então, Vai Que Cola 2 é o filme de setembro. É a escolha do Felipe pra passar de fase. Já deixamos pelo caminho algumas bostas. E já temos alguns filmes para a semifinal. A partir de agora, nós vamos ter embates muito interessantes. Eu vou ficar de fora dessa segunda fase, tá? Vou ficar só aqui na apresentação. Volto na final. Vamos lembrar o seguinte. Agora nós temos seis filmes. Dos quatro que a gente selecionou, entram as ratoeiras coletivas. E agora fica difícil esse embate, porque só tem bostas. Nós temos agora seis filmes. Vocês três vão escolher apenas um cada um. E serão dois embates. É um filme contra outro filme. Vou voltar pro Maguinho. Tá bom, Maguinho? Sim, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que eu vou encontrar agora. Você, agora, você tem uma missão ingrata. Sim. Não tem dúvida. Porque nessa segunda fase, você não vota mais no seu filme. Você vai votar no filme de outras pessoas. Sim. Lembrando que o seu voto agora classifica esse filme pra final. Já é pra brigar pra final. Suas opções agora são Hellboy de Maio. Hellboy foi ratoeira coletiva. Quero lembrar você que vocês foram ver todos juntos no cinema. Alguns fatos sobre esse filme que a gente ainda não falou. O diretor Neil Marshall não participou da divulgação do filme. E tudo que ele falou sobre o filme foi através do advogado dele pra imprensa. O filme teve 16 produtores. E o protagonista, esses produtores, brigaram com esse diretor. O filme foi um caos desde sua realização até o momento que ele foi lançado no cinema. Alguns desses produtores pediram pra tirar o nome dos créditos. A gente falou durante o cast que a maquiagem era ridícula e parecia borracha. Os efeitos especiais eram péssimos. O roteiro foi escrito durante as gravações. Então não podia fazer sentido. E vale lembrar, até o Rei Arthur tá nesse filme. Nota de cocô. É indescritível. Eu recomendo você, meu querido ouvinte. Ouça o que o Rafaello falou. Qual foi a nota de cocô do Rafaello nesse cast. Porque a gente tá pensando até em fazer uma camisa sensacional o que ele falou. De nota de cocô de Hellboy. Foi o pior filme de todos nós do mês de maio. Esse filme vai disputar uma vaga na final com Vai Que Cola 2. Filme que o Rafaello viu em setembro. E foi também o pior filme do mês. E um dos piores filmes do ano. Segundo ele mesmo falou. Então, cara. Você vai ter um dos piores filmes dos Estados Unidos. Um dos piores filmes que a gente viu esse ano. Com um dos piores filmes brasileiros. Que a gente se recusou a ver esse ano. Ratoeira de maio. Hellboy. Ratoeira de setembro. Vai Que Cola 2. Você tá pronto, Maguinho? Tô. Na minha vida do possível, tô. Gente, confiança, não. Um minuto pro Maguinho valendo a partir de agora. Cara, vamos lá. Vai Que Cola 2 eu não vi. Né? Eu não vi. Mas acredito em tudo que o Rafaello falou. Porém, cara. A gente tá falando de um filme com escala mundial, né? Hellboy. Vai Que Cola só foi lançado no mercado nacional. E tal. E fica por ali mesmo, né? O Hellboy, cara. Você já cantou a pedra, Marcelo? E eu lembro de algumas passagens. Eu tava sentando lá do Renato. A gente ria, cara. Assim. De não acreditava no que tava vendo. Sabe? De tanta incompetência. De tanta coisa. Que não tinha nem que... Ninguém pediu essa porra. Ninguém pediu esse filme, cara. Essa é aquela frase que eu falo. Que, cara. Consegue ser pior que muito, cara. Eu me arrisco a dizer que esse talvez seja o Framboesa de Ouro de 2019. Então, eu acho que sem soma de dúvida. E acho que todos concordam comigo. Amigos do mundo. Hellboy. Passa. Passa com o louvor pra final. Então, Hellboy na final. Acho que não é surpresa pra ninguém, né? Hellboy na final, né, gente? Entre esses dois filmes. É esperado, né? Então, eu não assisti o Hellboy, mas foi um cast, uma ratoeira que eu tenho muito vivo na minha lembrança, assim, de vocês falando do filme. E, cara, Hellboy era pra ser um negócio sério, sacou? Vai Ficola 2, é aquilo ali. Cabe você gostar ou não, a série já é aquilo. O Hellboy, não. O Hellboy era pra ter sido um negócio à beira, né? Era pra ser uma franquia de novo e tal. Pois é. Então, você vai ser o próximo, tá? Nós vamos voltar ao mês de janeiro e vamos falar de um querido seu, Peter Jackson. Você não produziu um filme chamado Máquinas Mortais. É um filme que tinha um trailer horroroso, cara. Lembra? Eu lembro que você critica até nesse cast. Eu recomendo a vocês, ouvintes, escutar todas as ratoeiras, porque, assim, eu tive esse prazer, né, de escutar todas as ratoeiras pra preparar esse cast. É uma melhor que a outra. E a gente, depois de escutar tudo aquilo, a gente acha, tá aqui o pior filme do ano. Quando a gente escutou essa ratoeira, a gente falou, Maguinho, eu acho que talvez seja um dos piores filmes do ano. Tanto que a gente ignorou, apagou da nossa mente esse filme. Mas eu lembro que você menciona o fato de que a garota olha pra cima, vê aquele carro gigante e fala, é Londres. É esse filme. Máquinas Mortais. Ratoeira de Janeiro. Vai disputar com a ratoeira coletiva de novembro. A última ratoeira que nós vimos esse ano. Um filme que eu sei que você odiou bastante também. Midway Batalha em Alto Mar. Então, Cidade Sobre Rodas, antitracionismo contra Roland Emmerich, os aviões de borracha que não parece nem um pouco realistas. CGI contra CGI. Ratoeira de Janeiro, Máquinas Mortais contra Ratoeira de Novembro, coletiva. Tá pronto, Renatão? Tô pronto. Um minuto pro Renatão valendo a partir de agora. Então, quando você começou a falar os filmes pro Maguinho escolher, pra ele votar, você começou a mencionar as ratoeiras que ele viu e começou com o Janeiro com esse reboot estranho do Máquina Mortífera, eu fiquei pensando, falei, caralho, eu não lembro que esse filme saiu esse ano, eu nem lembrava desse filme. Eu acho que muitas pessoas não lembram desse filme. Assim como eu acho que muitas pessoas não vão lembrar de Midway. São dois filmes totalmente sem relevância. Mas o Peter Jackson, ele tinha uma lenda, né, que ele tava dirigindo esse filme e ele abandonou de tão caótico e ruim que era e botou pro diretor de fotografia dele, que costumava fazer, assumir o filme, enfim. Aqui, então, tem um Zé Bunda dirigindo o Máquina de Combate, que ninguém sabe quem é, ou tem a porra do Rolando, que faz uma carreira, ele construiu uma carreira de ratoeiras. Então, meu querido, se o cara tem uma cidade que é o Império da Máquina, o Rolando, ele é o Império da Ratoeira. Ele construiu tudo aquilo ali à base da ratoeira. Então, não tem como eu não votar em Midway. Midway? Olha, Zé Bunda, tirou, jogou, jogou, tirou o Maguinho da briga. Maguinho está fora, Maguinho, Rafaelo e Maguinho estão fora dessa disputa. Midway vai pra final. Duas ratoeiras coletivas na final, por enquanto. Midway Batalha em Alto Mar, filme que a gente viu em novembro. Por enquanto, vai disputar com o filme de maio, Hellboy. Filipão, sobrou pra você as duas ratoeiras que nos restam, também disputando a última vaga dessa final. Serão elas. A Ratoeira de Fevereiro, Calmaria, que o Renatão viu e trouxe uma maravilhosa descrição do que é o filme. Você escreveu, como você lhe falou, você escreveu a crítica desse filme? E você também escreveu a crítica do filme que vai fazer o embate, que é Dumbo de Março, Ratoeira de Março, que eu assisti e, como falei, é também uma refilmagem completamente desnecessária de um diretor que a gente concordou que provavelmente está morto e as pessoas devem estar trabalhando com o que lembram dele. Então, assim, Ratoeira de Fevereiro, Calmaria, do Renatão, e Ratoeira de Março, Dumbo, assistida por mim. Você está pronto? Vamos lá. Só um pode passar, valendo a partir de agora. Dumbo é o Tim Burton seguindo madeira baixa. Ele pega um filme, como você meu já mencionou, que ele diz que gosta muito da infância dele, muda absolutamente tudo, traz um monte de personagem para o filme que não diz muita coisa, parece dividido ao meio, tem um lance meio circense ali, que depois vem um parto de diversão, parece uma crítica à própria Disney que produziu o filme, é um troço meio bagunçado, tem o lance da volta para a África, é uma bagunça. Mas, cara, Calmaria, acho que nada preparou qualquer um de nós para assistir Calmaria. Calmaria, muito provavelmente, quem viu, foi atraído pela dupla de atores, pelo Matthew McConaughey e pela Anne Hathaway. O filme não faz sentido, a direção do filme é uma bagunça. Cara, tem uma cena quando a Anne Hathaway aparece, a câmera faz uma virada, tem um brilho numa peça de uma joia dela, eu falei, cara, isso é muito cafona, velho, isso é muito ruim. O filme inteiro é cafona, já deu tempo, tá, ô Filipão, mas tudo bem, segue aí. Cara, só a reviravolta do filme já... Já merece, já merece. Já merece, é uma das reviravoltas mais toscas e... É surpreendente de tão tosco essa reviravolta do filme, assim, é inacreditável. Então, para a final, Calmaria com louvor. Gente, muito bem, então, Calmaria, filme que foi assistido pelo Renato em fevereiro, vai para a final. Só para relembrar vocês, filme de fevereiro, Calmaria, pega essa última vaga, vai brigar com o filme de maio, Hellboy, Ratoeira Coletiva, que todos nós assistimos, e a Ratoeira Coletiva também de novembro, Midway, Batalha em Alto Mar. Isso só prova, vamos lembrar, que quem escolheu Hellboy e Midway foram os nossos ouvintes. Então, isso só prova que os nossos ouvintes sabem escolher boas ratoeiras. Sem dúvida. Quem escolheu a Calmaria para o Renato foi a Patrícia. Então, um beijo para a Patrícia também, pela escolha desse filme. Eu vou começar a final agora, se vocês me permitem, eu vou abrir os votos para a final. A gente não vai votar, por enquanto, no melhor filme, tá? No pior filme, aliás. Nós vamos votar no que não merece fazer a final dos três. Do que já pode ficar pelo caminho e não vai disputar a grande finalíssima. Eu vou começar, se vocês me permitem, um minuto para mim. Pode ser? Vamos lá. Um minuto valendo a partir de agora para mim. Como eu falei, Calmaria é um belo exemplar de merda. A gente não vai segurar spoilers agora, se você não viu Calmaria, se você quer ver Hellboy, enfim. Eu aconselho vocês a escutarem esse cast, porque essas ratoeiras são sensacionais. Esse vídeo não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum. Eu tinha uma curiosidade mínima, assim, se eu me odiasse muito, de rever esse filme para tentar entender como que o cara achou que isso poderia fazer sentido. Mas não tem como. O Hellboy é um filme que eu queria gostar. A decepção é muito maior exatamente por isso. O meu voto vai para o Midway, que é um filme ruim, bem fraquíssimo. Merece estar na final, mas eu acho que pode deixar entre Calmaria e o Hellboy essa grande briga. Deu meu minuto? Vou parar aqui. Maguinho, para terceiro lugar, para não fazer a final, para não brigar pelo título. Um minuto para você, valendo a partir de agora. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem uma grande final e é sempre justo, né? A gente fica falando, pode ser, não pode, mas no final sempre acaba com justiça. E esses três times realmente, em várias épocas do ano, fizeram com que fossem muito, muito ruins. Cara, eu concordo com você, Marcelo. Por mais que o Midway seja muito ruim, eu que gosto, eu assumo que gosto do Rolando. Eu acho que ele tentou, né? Naquela zona de conforto dele. Mas... Calmaria, que eu vi também, e o Hellboy, eu acho que o Midway, ele consegue sair por aquela portinha do fundo, sai sem ninguém ver aquele fim de festa, não dá nem oi, nem tchau, sai, fechou a porta e foi embora, ninguém notou. Então, eu acho que o Midway pega o terceiro lugar. E olha, para quem não viu o Calmaria, vale lembrar, está disponível pela Amazon Prime Video, está lá o filme, e é o orgulho do Matthew McConaughey e da Anne Hathaway, porque eles ficaram super chateados, né? All right, all right. Lembra, Renato, que eles ficaram chateados nas redes sociais, que o filme tinha sido metralhado pela Cris, que enfim... Vamos lá, um minuto para o Renatão, entre esses três filmes, quem que não merece fazer a final? Valendo. Cara, complicadíssimo. Eu acho que essa é uma das seleções mais difíceis para mim, não só porque os três filmes são bem ruins, mas porque, eu acho que o principal motivo é porque eu estou me vendo numa situação que eu sou obrigado a tirar o Rolando de uma final de pior do ano. Ai, tio! E se eu calcei... E se o Ciprés me der uma vitória de, porra, ele tirou o Robson Shaw, eu vou dar esse gosto para o Maguinho, cara. Eu vou tirar o Midway da final. Estou aqui correndo em volta do computador, cara. Só mora aqui hoje. Hoje está foda. É difícil, cara. É difícil, mas eu tiro. Porque eu acho que os problemas do Midway e do Hellboy, para mim, são muito similares. Problemas de roteiro e efeitos especiais. E se eu ficar aqui tentando pensar mais, eu vou acabar ficando puto, vou mudar de ideia e vou dar o meu voto para o Hellboy. Mas eu vou manter o meu voto no Midway. Os dois são uma merda, mas pelo menos o... Eu acho que eu revejo o Midway e eu não revejo o Hellboy. Boa. É um bom critério esse, Renato. Muito bem. Então, três votos para o Midway. Filipão, se quiser convencer a gente de trocar o voto, a sua chance é agora. Você tem um minuto para escolher entre os três. E se você escolher um que não seja o Midway e não convencer a gente, vai ser o Midway mesmo. Um minuto valendo, Filipão. Rapaz, o Midway nessa briga aí foi igual aquela cena do próprio filme que o cara vai decolar com o avião e cai logo depois, cai na água. Esse é o Midway na final. Vamos lá, grande final, partiu o Midway, vai decolar, caiu na água. Então, cara, eu voto é para a Midway também, é o filme mais maduro do Rolando. Obrigado, Felipe, obrigado, te amo também. Então, vou excluir Midway dessa batalha final. Muito bem. Então, olha só, é o seguinte... Marcelinho, você tem que fazer uma ressalva, o fio Rolando ganha por unanimidade, cara. Rolando... Não é qualquer coisa não, cara. O Rolando Marinho, eu só quero te dizer o seguinte, ele não fez o pior filme do ano. Não fez a pior ratoeira do ano. A pior ratoeira, eu vou confessar para vocês, vai ficar entre Fevereiro, Calmaria, que o Renato assistiu, e Maio, Hellboy, ratoeira coletiva, que eu vou falar para vocês. Mas, olhando essa lista, lá no início, quando eu separei os times e olhei, assim, isento, né? Olhei. São os dois piores times que eu vi esse ano. Eu vi os dois, e eu posso dizer assim, são os dois piores. O teste da ratoeira do Hellboy... Aliás, eu acho que uma das ratoeiras que eu ouvi foi uma das minhas favoritas. Confesso que talvez o limbo do Hellboy tenha vindo daí. Eu terminei a ratoeira e falei, vou tentar esquecer que esse filme existe. E é isso. Essa ratoeira foi a primeira ratoeira individual, que foi no Hellboy, em Maio, que as ratoeiras começaram a ter um castzinho só delas, né? A gente dedicou mais tempo a falar da ratoeira. O Hellboy foi o primeiro. E foi, assim, abrir com chave de ouro, literalmente, porque o filme, a gente detonou, todos nós conseguimos ver, né? O Felipe ainda não fazia o cast com a gente, mas, sem dúvida, assim, os dois casts, o do Calmaria, que não foi individual, né? Foi dos filmes de fevereiro. É um dos meus favoritos do ano, confesso pro Renato. E o Hellboy também é um dos meus favoritos, porque o ódio, você sente o ódio em cada um dos dois. Agora, falando no Renato, Renatão já é campeão. Parabéns, Renatão. Só vamos decidir se vai ser individual ou coletivo. Mas o título, já pode comemorar, já pode abrir uma cerveja, que você já tem título. Já tá em casa? Já pode dar a volta olímpica, sobe o tema da vitória. Caralho, campeão antecipado, olha aí. Antecipado, Renatão. Não importa o que aconteça, você sai campeão hoje. Campeão voltou. O campeão voltou. Muito bem, olha só. Vamos começar a votação da final, da grande final de 2019. Pra mim, justíssima, mas eu vou começar com o Maguinho. Maguinho vai começar o primeiro voto entre Calmaria e Hellboy. Filme de fevereiro, filme de maio. Filmes que uns tinham expectativas, outros não tinham expectativas, mas sempre tem atores que você gosta, diretores que você gosta, enfim. Você sempre espera alguma coisa, não importa do que seja. Maguinho, não tem tempo agora, o seu tempo é livre, você pode fazer o seu voto com calma. Lembra que agora o voto é no pior, no grande vencedor desse ano, que vai ganhar todos esses prêmios maravilhosos. Então, o voto é seu, fica à vontade. Bom, vamos lá. Cara, não é fácil. Não é fácil porque a gente tá diante de dois filmes muito ruins e o mais difícil, filmes completamente diferentes. Não tem nada a ver um com o outro. História, atuações, conteúdo, não tem nada a ver. Eu tava aqui pensando qual seria o meu critério pra adotar. O Calmaria, como você mesmo falou, Marcelo, muitas pessoas gostaram. Até porque o que eu acho que me incomoda muito no Calmaria é a grande revelação, né, que tu não passa no jogo de videogame. E aí, porque assim, se isso não tivesse sido a grande virada, o filme seria ruim, mas assim, um filme com muito qualquer, de drama e tal, com uma história aparentemente interessante, meio sem pena em cabeça, mas que, enfim, com atores que já ganharam prêmios, Oscar e tal, eu acho que assim, seria um filme normal. E aí, quando você descobre que tu não passou de um jogo de videogame, aí você começa a voltar o filme na sua cabeça e você vê os absurdos por causa desse motivo, né, e aí você vê que o diretor apontou várias situações ali e fala, caraca, não, não. E aí você vê que o filme se torna uma coisa absurda e sem pena em cabeça nenhuma. Já o Hellboy, cara, já o Hellboy, cara, assim, eu não consegui, junto, né, com Renatão, Rafa, Patrícia, a gente conseguiu rir quase o filme inteiro. Eu acho que só os fãs chiítas, né, do Hellboy, né, e quem curte o curtismo, eu acho, né, se existirem, né, eu acho que, cara, um filme que mistura bruxaria, rei Arthur, Apocalipse, não tem sentido algum também. Então, a mim, o meu voto para Grandes Ratoeiras do ano de 2019, vai para Hellboy, vai para Hellboy, porque eu consegui encontrar pessoas que curtiram Calmaria, a história, os abusos, a história. O Hellboy, eu não vi ninguém que tenha curtido o Hellboy. Então, eu acho que o grande vencedor de 2019 é Hellboy. Hellboy de Neil Marshall, ratoeira de maio, escolhida pelo nosso público maravilhoso. Na época, eu achava nem que Hellboy ia ser escolhido, a gente achava que era o Aladdin que iam escolher para a gente, mas acabaram que escolheram o Hellboy, escolheram muito bem, muito bem, porque teve gente que gostou do Aladdin e do Hellboy são poucos. Nem o diretor gostou do filme. Mas, enfim, Filipão, eu vou de Marcelo para Marcelo, então eu vou votar primeiro, depois você vota e depois o Renatão. Então, tempo livre para mim entre esses dois filmes, eu quero dizer o seguinte, eu vou discordar do Maguinho. Se você vai ver Hellboy, você já espera o que é. É um filme que já saiu antes, eles estão tentando fazer um reboot. Não tem como você entrar desenganado nesse filme, né? Você entra nesse filme e você sabe, ele não é um super-herói, né? Mas você entende o que é. São filmes de efeitos especiais, são filmes que vai ter um vilão esdrúxulo. E tem coisas no Hellboy, a maioria das coisas são horríveis, horríveis, horríveis. Tem algumas coisas que ainda dá para falar. Por exemplo, você tem lá a... como é o nome dela? Mila Jovovich. Mila Jovovich, bem ou mal, é uma coisa interessante de se olhar. Então, não é tão ruim assim as cenas que ela está lá. As cenas são péssimas, mas olhar para ela e esquecer que aquilo ali está acontecendo, já vale a pena. Tem uma cena nesse filme que eu gosto. Eu até falei isso no cast. Quer dizer, é uma cena que você olha e você vê que tinha um potencial. Mas, obviamente, como esse filme foi um caos, aquilo não poderia sair nada de bom. Que é aquela cena dos gigantes e tal. E se aquilo tivesse sido bem feito, se aquilo tivesse sido bem trabalhado, poderia ter sido um clímax, um terceiro ato legal, extremamente violento. Tem um conceito... a cena é jogada, né? Mas como eu falei, se você trabalha aquilo ali, talvez poderia ter um filme ali. Então tem coisas no Hellboy que eu olho e falo assim, dá para vislumbrar um bom filme. Já o Calmaria, para mim, eu cheguei a comentar isso também nos filmes de fevereiro. Você vê o trailer do Calmaria, você entende... Ah, é um filme noir. É um noir novo, moderno e tal. Matthew McConaughey, quem é fã dele, fez bons filmes, né? Nessa última década, ele fez bons filmes, ganhou o Oscar. Anne Hathaway, costuma fazer bons filmes também, ganhou o Oscar e tal. Então, você junta essas coisas e você fala assim, tá aí, esse filme policial deve ser interessante. Só que ele não é isso. Ele te vendeu um filme, e ele, na verdade, é um filme de ficção científica, que nem ficção científica é. Qual é o gênero desse filme? Eu não tenho ideia. Eu não sei o que passou na cabeça desse diretor de fazer um filme, onde ele pensou assim, cara, eu vou enganar. A pessoa vai achar que vai ver um filme, na verdade, ela vai ver outra. Onde que ele pensou que isso era uma coisa boa? Onde? Onde? Que a pessoa está esperando ver uma coisa, e a reviravolta é que ele está vendo um filme completamente fora da realidade. Porque ele nem tenta deixar aquele filme grounded, ele nem tenta trazer a realidade para aquele filme. Nada, absolutamente nada nesse filme faz sentido, e as atuações são péssimas. A Anne Hathaway ainda está pior do que todos eles, porque eu acho que não explicaram para ela que filme ela estava fazendo. Então, ela está forçada, ela está uma coisa assim, não sei. Então, eu vou ficar com Calmaria. Meu voto vai para o Calmaria, porque até ontem eu achava que o Hellboy ia ser campeão. Aí hoje eu olhei a lista e lembrei do Calmaria e fiquei com ódio desse filme. Então, vai para o meu voto, vai para esse. Um voto para o Hellboy, um voto para o Calmaria. Vou passar para o Filipão agora. Está pronto, Filipão? Estou pronto. Eu tenho o meu ódio aqui. O grande campeão, segundo você, manda ver. Então, gente, eu não vi o Hellboy. Apesar de conhecer um pouco do quadrinho do Hellboy, ter visto filmes anteriores. O trailer vende, o Marcelo falou um pouco disso, já te mostra um pouco o que vai ser. E, de fato, já dava para esperar o que seria. Não a forma como foi feita, coisa ruim, mas a forma como foi feita. Mas vou falar para vocês que, mesmo sem ter visto o filme, com tranquilidade, eu posso garantir que esse filme não é possível que esse filme seja pior que o Calmaria. Como o Marcelo falou, ele traz uma ideia de um suspense, uma coisa meio no ar para os dias de hoje. Lembra um pouco, até às vezes, umas coisas que o Brian De Palma fazia muito, na década de 70. Só que ele usa uma estética daquela época, que era cafona da época, mas era da época. E tem umas coisas que ele usa que parecem coisas muito datadas. Você vê, você fala, meu Deus do céu, onde é que está vindo isso? E aqueles problemas vão se repetindo, vão se repetindo. O elenco todo está muito mal. Ainda tem aquele Jason Clarke, que também atualmente só tem feito bomba. Ele está péssimo no filme. Tem um personagem lá que fica o tempo todo procurando o personagem do Matthew McConaughey e nunca acha. E aquilo começa a te irritar. Ele fica sempre chamando o cara, não sei quem, vem cá, não sei quem. O cara vai embora e ignora ele. E a reviravolta começa quando eles se encontram. A reviravolta é coisa do jogo de videogame. Não faz sentido. As pistas que ele dá antes são bizarras. Depois da reviravolta... E o filme não dá a reviravolta e acaba, né? Ele dá a reviravolta e ainda tem uma minutagem boa de filme. Sei lá, deve ter uns 20 minutos de filme. E o filme nem é tão longo, eu acho. Acho que tem mole. Mais, mais. E o negócio vai se aprofundando na merda. Da reviravolta você fala, caralho, isso é muito ruim. O negócio vai ficando pior, vai ficando pior, vai ficando pior. Não consigo pensar em nada que você possa falar assim, ah, isso nesse filme é legal. Ou essa cena no filme é legal. Então, nada funciona nesse filme. Esse filme é uma tragédia. Eu confesso que assim, eu não... Pelo elenco, eu fui ver pensando nisso. Pô, esse elenco aí deve ser bacana. Depois que eu fui ver quem era o diretor. Não sei como a Patrícia chegou nesse filme como ratoeira também. Foi, de certa forma, é uma surpresa, né? Mesmo olhando assim, mesmo depois de ter visto o filme, eu penso, ah, eu não apontaria como ratoeira se eu não tivesse visto o filme. Mas ela não poderia ter sido mais certeira. Pra mim, Calmaria é um dos melhores filmes que eu já vi em vida. Sem exagero, assim. E olha que, já vi muita porcaria, mas Calmaria é o meu voto de pior ratoeira de 2019. Muito bem. Então, dois votos pra Calmaria. Um voto para Hellboy. Nada decidido ainda. Renatão pode... Deu aquela... Marcelinho, deu aquela virada e calou a torcida adversária. Saiu assim, ó. Mas olha só, Maguinho. Só lembrando o seguinte. Renatão, presta atenção agora. Você vai fazer seu voto, mas a gente pode mudar de ideia ainda, cara. A gente pode, dependendo do que você vai falar aí, se você, né, quiser defender um outro fio, o Hellboy, você pode mudar a nossa opinião também. A gente pode falar, ó, quero mudar o meu voto. Nada decidido. Até a gente falar, fechou, nada decidido. Tá certo? Certo. Renatão, tô curioso. Seu voto pro grande vencedor da ratoeira. Manda ver. Bom, como eu expliquei, os dois são muito ruins e merecedores de estarem aqui. Em pontos completamente diferentes e, ao mesmo tempo, parecidos, né? Porque eles são ruins no roteiro, nas atuações, mas o Hellboy é ruim por causa dos efeitos práticos, dos efeitos especiais. O Camarie é ruim por causa da virada que destrói completamente um filme que já era ruim. Não sei qual mencionou, qual dos Marcelos mencionou isso. O Hellboy já era de se esperar que é uma coisa ruim. Eu acho que se anunciam o novo Hellboy, você fala, puta, legal. É com o Del Toro? Não, não, não. O Ron Perlman vai voltar? Não, não, não. Também não. Pô, então vai ser merda, né? É, não, vai ser merda. Vai ser merda. É o Neil Marshall, é o David Harman. Ah, ok, mas não, não, não vai ser merda. Porque olha o que tá acontecendo. Olha a primeira foto. Olha o primeiro trailer. Você fala, ah, vai ser uma merda. Beleza. Mas agora, tu vê um filme com o Steve Knight. Caralho, Steve Knight. O Loki é bom. Pô, o Steve Knight que criou Peaky Blinders. Pô, uma das séries mais fodas que estão passando agora. Matthew McConaughey. Caralho, o cara tá numa fase boa. Escedor do Oscar. Anne Hathaway também, uma boa atriz. Escedora do Oscar. E é uma das piores merdas já feitas nesse ano. Você não espera que Calmaria seja um filme tão ruim. Tipo, Calmaria não tem porquê ser um filme tão ruim. Ele consegue ser um filme desgraçado. Ele é como se você ficasse assistindo um acidente de carro lentamente. Porque ele vai piorando e piorando e piorando. E ele vai conseguindo se destruir. E vem aquele... O caminhão que destrói tudo. É a porra da reviravolta. O filme não consegue ser divertido como um filme. Ele não consegue servir como entretenimento como videogame. Ele não consegue servir como entretenimento pra quem gosta de pesca. Eu prefiro ver pesca e companhia do que ficar jogando aquele jogo de videogame. Então, cara, não tem como defender esse filme. Esse filme é um desgraçado de maneiras que você pode pensar de que é um filme desgraçado. Ele é clichê no que pode ser clichê. Ele tem uma das piores reviravoltas da história do cinema. Ele é cafona. Ele é pessimamente atuado. O Marcelinho falou da Anne Hathaway. A Anne Hathaway tá horrorosa. Mas, cara, eu tenho que concordar com o Felipe. Jason Clarke tá horrível. Cara, o Jason Clarke tá horrível. E ele é um bom ator. Tá que esse ano ele teve várias coisas ruins. Eu não lembro se Pet Sematary foi esse ano ou ano passado. Foi, foi esse ano. Ele não tá numa fase boa. Então, que ano desgraçado pra esse cara. E o Calmaria é exatamente isso. E, cara, não tem como defender... Assim, Hellboy é muito ruim. Hellboy ganharia qualquer ratoeira. Mas esse ano teve Calmaria. E eu acho que é difícil bater esse filme. Então, é o seguinte. Nós temos três votos pra Calmaria. Um voto pro Hellboy. Alguém quer mudar seu voto nesse momento? Não. Não. Cara, não tem o que eu achar pra defender Hellboy. Tá certo. Não existe a possibilidade. Eu vou te falar que... Quando eu vi Hellboy, eu falei... Acabou. Vi o pior filme do ano. Mas quanto mais eu me lembro do Calmaria... E a gente aqui tá tentando achar uma lógica dentro dos piores, né? Mas eu também não vou mudar meu voto, não. Felipe, você. Rapaz, eu não poderia mudar meu voto. Não tem como. Tá arriscado. Eu descobri que esse cast, na verdade, é um jogo de videogame que estamos jogando. E mesmo assim, Calmaria vai ganhar de novo. Após a reviravolta. Então, não tem como mudar meu voto, não. Então, Renato, você vai mudar? Você acabou de votar? Acho que você não vai querer mudar também, né? Não, não vou mudar, não. Se eu mudar, seria um plot twist do filme. É, total. Acabou de falar isso tudo. Então, gente, eu tenho o prazer de anunciar o grande vencedor da Ratoeira de 2019, o pior filme de videogame de todos os tempos, Calmaria, de fevereiro, assistido pelo Renato Maciel. Salva de prêmio. Tricampeonato de Renato Maciel na Ratoeira. Em apenas quatro anos. Eu tento, eu faço uma melhor. Meus parabéns, Renato. Eu vou te falar uma coisa, Renato. Você passou o ano inteiro reclamando das ratoeiras. Falando que, ah, isso não é ratoeira. Esse ano tá fraco, vocês não sabem escolher ratoeira, tal, tal, tal. Mas eu acho que Calmaria, que você viu em fevereiro, te quebrou pro resto do ano. Quebrou, cara. E aí tá aqui a justificativa. Nada foi pior do que Calmaria. E você merece esse título. Só quero te perguntar, pra quem você dedica esse título? Por favor. Eu dedico pra Pathy. Discurso do campeão. Eu dedico pra Pathy. A Pathy escolheu o filme pra mim. Então, se eu não fosse por ela, eu não tava aqui hoje levantando caneco pela terceira vez. Pathy, essa é pra você. Tamo junto. E obrigado a todo mundo que escutou o podcast e comentou na época do filme. A galera do Patreon que comentou no vídeo que a gente fez também. Ficou bem legal. E é isso, cara. Obrigado a vocês também, todos, por terem votado no Calmaria agora no final. Eu sei que todo mundo viu e todo mundo odiou. Então, compartilhar desse ódio com vocês é maravilhoso. Muito bem. Parabéns, Renatão, mais uma vez. Lilian Barbieri e Maguinho falaram na época, como eu disse lá no início. Tá aí. Esse é o pior filme do ano. Vocês estavam certos em fevereiro. Então, parabéns pra vocês também. Vou começar me despedindo do Maguinho. Acabei de falar dele. Maguinho, não foi esse ano novamente. Ano que vem já está aí. Temos fortes concorrentes já no início, já em janeiro, fevereiro. Você vê que temos aves de rapina, cats. Já agora, logo no início do ano. Pra quem pegar essas ratoeiras. Então, sempre há o ano que vem. Quero te agradecer demais por esse cast. Por você ter visto a maioria dos filmes que estavam em ratoeira. Às vezes você vê até não sendo sua ratoeira. Então, eu queria que você deixasse seus contatos aí e seus agradecimentos. Bom, eu que agradeço. Participar desses casts de fim de ano é incrível. Ainda mais escolhendo a pior ratoeira do ano. Parabenizar o nosso cara Renatão. Não é qualquer um. O cara é campeão três vezes de quatro. Então, o cara realmente tinha uma máquina. É uma máquina de fazer títulos. Parabéns. Galera, estou nas redes sociais. Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais também do Bar Calabouço. Fiquem com a gente. Continuem no cinema sempre. Muitos casts legais de fim de ano. Acompanhem a gente. Vai ter de ótica, vai ter de premiação. Vai ter melhores do ano. Então, fique com a gente. Galera, um abraço. E até a próxima ratoeira. Obrigado, Maguinho. Filipão, quero agradecer você também. Você, agora que entrou nesse mar de cocô, agora não sai mais. Queria que você deixasse seus contatos também. Muito obrigado por você ter feito esse cast com a gente. Gente, mais uma vez é um prazer estar na companhia dos senhores. Eu que agradeço. Eu só queria dar um recado para o nosso campeão aí, né? Nosso querido Renatão. Esse ano a minha ratoeira não contribuiu muito, né? Me fizeram para ver o Terminador do Futuro. Eu cheguei no meio do caminho, então esse ano eu fiquei de café com leite, né? Mas como eu sou o mais novo no grupo, né? Que cheguei por último. Vou só dar um recado aí que ano que vem a base vem forte, hein? Cuidado aí, Renatão, que o seu título ano que vem está correndo risco, hein? Estou nas redes sociais como o Felipe Fernandes no Facebook. O Letterboxd também é o Felipe Fernandes, onde eu posto lá sobre todos os filmes que eu vejo. Eles sempre botam alguns comentários bem rápidos. E assim como o Marguinho destacou, esse fim de ano aí a gente está preparando muita coisa boa, muito casting sobre coisas que vem ano que vem, do que a gente viu esse ano. Muita coisa bacana. Então fica ligado no Ratos. Muita crítica também de tratar para sair. Um abraço aí para todos e até a próxima. Renatão, o Felipe, agora que ficou acostumado a ganhar títulos, né? Já está correndo atrás e ameaçando os outros já para ganhar mais. Então, mais um concorrente. Olha só, o Marguinho falou, Renato, que você é uma máquina de fazer títulos. Eu não sei dizer se você é uma máquina de ganhar títulos ou se é um imã de filme merda. Mas, realmente, o Patrícia escolheu muito bem, muito bem. A gente não sabia se esse filme ia ser ruim, mas assim, como é que fala? Pelo seu conjunto da sua obra, né? É fada. 50 tons mais escuros. E esse, cara, é uma bela trilogia que a gente já pode transformar num box e vender. Trilogia do Renatão. Títulos do Renatão, cara, já é? Porra, pode crer. Isso aí distrai a moral de qualquer um ver esses três filmes seguidos. Então, parabéns mais uma vez. Você mereceu, sinceramente. Você mereceu mesmo. Eu queria que você deixasse seus contatos aí e seu discurso final. Obrigado, cara. Foi um enorme prazer poder assistir esses filmes merdas. e participar desse cast. Vou selecionar bem no momento de utilizar o meu prêmio ano que vem. Então, agora eu tenho essa cartada aí pro próximo ano. Então, vou ter que pensar com cuidado. Verdade. O meu recado, Felipe, você chegou agora. Eu como merda com ratoeira no café da manhã. Eu me alimento disso. Você tá chegando agora. Você pode ganhar título fora, mas aqui dentro é o vascaíno que levanta o caneco. Quem quiser me encontrar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, barrenamarcel, com dois Ls no final. E também tô no Letterboxd, pra saber tudo o que eu vejo. Inclusive, meu comentário sobre o Calmaria tá lá. É só me seguir, Renato Maciel. Ou no TV Time, pra saber tudo o que eu vejo de série. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bem. Então, gente, quero agradecer. Quero fazer o convite pra vocês que não conhecem ainda nosso grupo selecionado, dos assinantes. Patreon, Catarse, você vê nesse post aqui, você tem esse cast, por exemplo, em versão estendida. A gente falando muito mais besteira, falando muito mais coisa legal. Além desses casts todos que a gente falou aqui de ratoeiras, enfim. Os vídeos exclusivos das ratoeiras não ficam em aberto. Você tem que assinar esses pacotes do Patreon e do Catarse, que aí você poderá ver os vídeos que são sensacionais. São maravilhosos. Eu vou fazer um apanhado desses vídeos agora no final do ano. Mas já é um dos bônus muito legais que a gente oferece nesse segmento da ratoeira. Então, dá uma olhadinha nos planos do Catarse e do Patreon. Eu sou o Marcelo Cipresti. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo. Inclusive, esses que a gente falou aqui no meu letterboxd.com.brmcipresti. Infelizmente, eles não vão estar na minha lista de melhores do ano. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço. E vai, Renatão. Finalmente você pegou o peixe. Porra, pesquei, moleque. Pesquei o peixe de ouro. Brasil! Brasil! Legenda Adriana Zanotto